E o Turbo, ele é esses dois, tá? Ó, e aqui que compra carros, ok? Ó, aqui que é a caixa surpresa, só que eu não sei se eu tenho dinheiro. Não, não tem, primeiro você tem que ganhar. Oi, tia, você filma. Filma pra não dar dinheiro. Tá, depois manda. Vou filmar, vou ver quem é que vai ganhar. Ai, eu quero jogar meu olho. Aonde você tem dinheiro? Aqui. Onde é esse carro de corrida? Não, mas eu tô falando que não jogou. Vem, pega. Não, você não jogou. Olha que o cara tem dinheiro. Ó, senta aqui, ó, Karen. Ó, depois... Já volto? É uma comida, depois o outro sai e o outro... Olha o Felipe, será? Eu já sei o que eu vou jogar. Esse vai jogar? É. É o Felipe, será? Tá, não. O que é isso? Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quando você cair tem que apertar o N para voltar, né? Não perca o N para voltar aqui. Quase. Não, tem que apertar o R e não vale fazer isso. Não, eu só vou mostrar para ele. Não vale fazer isso. Ó, esses daqui são os botões... Ó, esses daqui são os botões onde você quer passar. Ó, aqui é simples. Aqui é os botões... Não, não pode mexer aí que é de configurar o jogo. Daí você vai estragar o jogo. E aqui é para você ver onde que você está assim, ó. O E. O E onde você está é. O E, ele gira. E eu... Não sei. Eu não vi ainda. Só... Só que eu não sei o que ele faz ainda o que. Ok? Parece que é isso. O que? A mesma coisa, ele gira. Vai, vai logo. Vai, filho. Enrico, vai logo. Vai. Tem que ir lá em cima e continuar. Isso. Aperta o R rápido, velho. Aperta o R quando você cai daqui, você aperta o R para voltar. O que você vai casar? Eu não estou perdendo aquele vídeo. Isso não. Eu não sei também né.. Vamos lá coiro... E aí começou aí! É isso aí... Uma luz. Isso acontece, né? Na frente, né? Aperta ele está aí? Aperta o R para trás, né? O outro deal, ele está lá. Vamos lá na frente, né? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?